E depois de uma empresa externa o que fez foi agarrar nesses imputos vossos e obrigar-nos a nós, líderes, a serem medidos por essas vontades. E por isso não é uma mudança endógena, é uma mudança mista. Parte da vontade de cada um em querer mudar e parte das necessidades que a equipa denota nos seus livros. Aqui estamos na segunda parte do trabalho, em que identificamos alguns gaps, algumas diferenças para aquilo que as equipas precisam de ter como ferramentas e aquilo que eles mencionam de ter, estamos acumulados. E uma dessas ferramentas é a capacidade de medir.